Mortadelo e Salaminho em Missão Impossível Mortadelo e Salaminho são dois personagens de quadrinhos espanhóis que vieram pro Brasil nos anos 70 e 80, que eu consumia bastante quando eu era moleque. São agentes secretos sem noção, que trabalham pra tia, uma brincadeira com CIA, agência secreta americana. O Mortadelo prendeu um vilãozão Motherfocker e quinze anos depois ele sai da cadeia e vai atrás do nosso herói pra fazer aquilo. Quando eu entendi o que era aquilo eu tomei um susto. Aquilo é enfiar a mão no rabo do Mortadelo e até as guelas do sujeito puxar o cara pelo avesso. Quando eu entendi a pegada da animação eu baixei a guarda e me diverti pra caralho. É humor anárquico, maluco, sem noção, politicamente incorreto, sem lição de moral, aquele humor dos anos 80 que a gente não vê mais hoje em dia. Isso em uma animação que eu achava que era pra criança pequena. Não, não é pra criança, a classificação etária é de 12 anos. Na verdade eu achei que não é nem pra adolescentes, é um humor adulto mesmo. Pena que não vai cair no radar do público, vai estar apenas em circuito limitado, apenas na rede Cinépolis. Pouca gente vai ver, pouca gente vai falar dele. Eu estou fazendo a minha parte, então eu te dou uma dica. Mortadelo e Salaminho Missão Impossível é um dos melhores filmes que eu vi em 2016. Vale a pena perder o seu tempo com Mortadelo e Salaminho Missão Impossível? Nesse caso eu não considero perda de tempo. É uma hora e meia que passam voando e eu queria ver mais. É divertido pra caralho.